Música Aê pessoal, tudo bem? Estamos nós aí para mais um vídeo no canal do Marinheiro A novela da vida real, né pessoal? Agora gente, acabamos de fazer o carregamento Carregamos de noite, tá? Como eu disse no vídeo anterior Que a gente ia carregar de noite Nós dormimos aqui no pátio da empresa E agora já é quarta-feira de manhã Eu estou esperando a empresa abrir Porque eles carregaram de madrugada, fechar Daqui a pouco eles vão abrir Para me entregar as notas fiscais E o rapaz da transportadora Virá aqui nos trazer o adiantamento, tá ok? Logo mais eu conto quem que é o pessoal da transportadora Logo mais eu conto com quem que é essa parceria Dessa viagem agora Então antes da gente sair de viagem, né gente? Preparando aqui um cafezinho da manhã Nossa aqui Um salgadinho, né? Aqui uma salsicha empanada Opa! Acho que já dá para desligar o fogo Ainda não Uma salsicha empanada E uns pastelzinhos aqui Aqui já está pronta Aqui tem mais uma torradinha de queijo e presunto Isso! Né gente? Então levar algumas coisas para a gente comer na estrada, né? Para a viagem render Então aí não precisa estar parando nem nada Daqui a pouco a gente volta E nós vamos contar com quem que é essa parceria Nós vamos contar qual o destino Ok? Para onde que nós vamos passear agora Querem saber dessa empanada toda? Querem ir passear com a gente? Querem? Ah! Então vão ali Deixa o like para o Marielo Deixa Vai lá Deixa o like para o Marielo E daí nós já vamos continuar na nossa empanada É isso aí pessoal Mais um contrato firmado Pura e só que é carregada Abastecido Né? Agora é só seguir Querem saber o destino que nós vamos seguir agora? Querem? Então vem comigo Vem! Vem nessa caminhada Para mais uma jornada Para mais um contrato Do Marielo da Estrada Vem com a gente Vem! Vamos lá Vamos lá Vamos nós Saindo para mais uma jornada Essa moto está meio perto A gente tem que sair pela direita aqui O carro vai passar ali primeiro Cadê o caminhão que era para estar aqui já para carregar o próximo E agora gente Só esperar um pouquinho que eu já vou contar para vocês Para onde que eu vou levar vocês para passear agora Né? Deixa eu ver por onde que ele vai E acho que ele estava indo para o lado Então gente Saindo aqui da cidade de Acho que é para lá De Aparecida de Goiânia O destino agora Do Marielo da Estrada É a cidade maravilhosa Cheia de tantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil É isso aí gente Vamos lá para a cidade maravilhosa Capital do Bang Bang É a capital do Bang Bang Agora que a gente vai gente Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro É uma parceria É uma parceria do Marielo da Estrada O Everson É o Everson É o que conseguiu a carga para a gente Né? Na verdade a carga foi por intermédio Da transportadora Nogueira Transportadora Nogueira De Florianópolis Lá de Florianópolis Conseguiu essa carga para a gente Através do meu amigo Nogueira Um abraço Nogueira Obrigado mesmo por ter conseguido Essa carga para a gente Por ter agilizado tudo Né? E a carga Na verdade essa carga gente É do meu amigo O Everson É o Everson O Everson É o dono da carga Tá? É outra transportadora também É o Everson da Rodoléu Tá? É através dele também Que a gente está fazendo essa parceria E vou contar uma curiosidade Para vocês gente O Everson gente É de uma transportadora Aqui de Goiânia Tá? E quem conseguiu o caminhão Foi a transportadora lá de Florianópolis Aí quando o Nogueira Passou para o Everson A foto do meu caminhão Para a transportadora daqui de Goiânia Sabe o que o Everson perguntou? O Everson O Everson Ou o Everson Eu estou trocando o nome Desculpa aí o Everson Tá? O Everson perguntou o seguinte Esse caminhão Esse caminhão não é do marinheiro da estrada? Hã? Por quê? Porque o Everson já é ligado No canal do marinheiro da estrada Ele já é meu inscrito gente Querem conhecer ele? Vou mostrar a foto do Everson aí Olha aí a foto dele Dele e do Edi É dele? E o Edi E o Edi O amigo dele né? Então é a foto do Everson E do Edi O amigo dele Então olha aí gente Música É isso aí O Everson Obrigado pela carga Meu amigo Muito obrigado mesmo Por ter conseguido essa carga E é mais uma parceria também Da Viena Luzes Viena Luzes Criando emoções Sabe o que a gente vai levar Para o Rio de Janeiro gente? Nós vamos levar um baú cheio Um baú cheio de emoções Um baú cheio de sorriso Um baú cheio de alegria Para vocês carioca Do Rio de Janeiro aí Se deliciarem com a Viena Luzes Aqueles enfeites de Natal Que vocês vão no shopping Música Que vocês vão passear por lá Pela cidade maravilhosa Pela região da cidade maravilhosa Então aqueles enfeites de Natal Eu acho que ele vai montar Toda aquela coisa bonita Está tudo aqui dentro do baú Para começar a fazer aquelas montagens Lá no Rio de Janeiro Tudo através da Viena Luzes Tá ok? Viena Luzes Que faz a beleza do seu Natal Sempre criando emoções para vocês Ok? Se precisarem aí dos seus enfeites De tudo aí ali Viena Luzes Olha o cara foi fazer manobra ali Estragou o caminhão todo ali Olha só Que judeação No poste ali Na árvorezinha Que judeação O cara está tentando manobrar aqui Olha essa onda Que tem que entrar Tentando encostar Aí ele pegou nas árvores ali Já destruiu toda a frente do Do caminhãozinho do cara Sai? Olha lá Olha só que tristeza que dá Olha só que tristeza que dá É difícil O caminhão é muito grande Está muito difícil De ele conseguir manobrar Tem um poste bem na frente Onde ele tem que manobrar É muito poste É muito carro estacionado Para o lado de cá Ele não pode vir para o lado de cá O lugar é apertado O caminhão é muito comprido Eu acho que se ele pudesse Tirar esse carro É isso gente É isso que a gente encontra por aqui Tá? Que a gente encontra A dificuldade Às vezes que mostra A dificuldade Do pessoal manobrar Do pessoal fazer Para entrar dentro de uma Dentro de um depósito Olha só Destruindo toda a frente do caminhão Que judiaria Que judiaria Destruiu o para-choque todo Olha só que tristeza gente Né? A lanterna é pendurada A lanterna já está pendurada ali Tenta dar um zoom para mostrar Eu já dei Olha só que tristeza que está ali Esse é o prejuízo E esse prejuízo aí gente Fica com o motorista Porque o dono do depósito Não vai querer arcar com esse prejuízo O cara não vai querer arcar Com um prejuízo desse Tá? É um prejuízo que vai ficar Para o dono do motorista Que vai ficar Para o dono do caminhão É uma tristeza mesmo Mas olha aí o que aconteceu Tá? Realmente É uma coisa lamentável mesmo Eu vou tentar passar aqui agora Vamos ver o que dá Né? Então agora eles vão ver O que eles podem fazer ali Eu acho que a gente consegue passar Né? Vamos ver se a gente consegue Deixa eles liberar um pouco ali É o pessoal da Não chudia com pneus Tem camiseta ali Né gente? É uma tristeza Mas é isso aí que acontece Deixa eu ver se eu consigo passar aqui Ele vai só voltar A tendo ali Para eu conseguir passar Então Estamos aí pessoal Tá? Acompanhando ali E Pena aí hein Tá? Então vamos continuar A nossa viagem Então saindo aqui gente De Aparecida de Goiânia O destino É Rio de Janeiro Né? Vamos levar os enfeites de Natal Dos shoppings lá no Rio de Janeiro De Natal Hã? Enfeites de Natal É enfeites de Natal É? Você falou Natais? É meu Deus do céu Aí jogar o Natal no plural também É complicado Os enfeites de Natal lá Para a cidade de Rio de Janeiro Para levar em ponto de alegria Para vocês aí também Tá gente? Então prestem atenção Mora no Rio de Janeiro Vai visitar o shopping Vai ver aquela beleza Toda aquela Aquela iluminação Pensa Quem sabe não foi o marinheiro da estrada Que trouxe isso aqui para vocês hein? Quem foi Quem sabe não foi Na Moriçoca Do marinheiro da estrada Que veio toda essa alegria Toda essa emoção Toda essa coisa Mágica Né? Porque O Natal de luzes É uma coisa mágica Né? Eu não sei Você gosta de muitas luzes No Natal, Leila? Você gosta de passear? Passear Ver as casas iluminadas Eu gosto Ver a cidade toda iluminada Casas luzes Tudo Você gosta? Eu gosto É uma coisa É uma magia muito grande Né? É uma emoção muito grande Que dá na gente Né pessoal? Cuida que esse aqui do lado Vai entrar Então Araxá Na viagem passada Já teve gente passando Ou o marinheiro Passou perto da minha casa Olha só Várias pessoas comentando Então é isso gente Mais um frente pra vocês Mais uma viagem pra vocês E no decorrer da Jamp Dessa viagem A gente faz mais alguns vídeos Pra vocês Ok galera? Vem com o marinheiro Vem Vem passear Na Muriçó Daqui a pouco Nós vamos entrar ali Na BR-153 Aí pegando a BR-153 Daí é só alegria Né gente? Aí é só alegria A BR-153 já tá ali na frente É isso aqui Vamos sair bem na entrada Do posto Santo Antônio aqui O posto Santo Antônio fica do outro lado Da BR-163 É um posto que o marinheiro 163 aqui 153 BR-153 Posto Santo Antônio ali Também é um lugar de parado De caminhoneiro Também já parei várias vezes Nesse posto aí Agora essa última vez Nós ficamos lá No aparecidão No posto aparecidão Tá ok galera? Aí ó BR-163 Sentido em Tubiara E vamos nós 153 Hã? 153 Desculpa Eu falei 163 De novo De novo? Oh meu Deus do céu Eu tô trocando as bolas toda hora Então BR-153 Sentido em Tubiara E lá vamos nós Galera É isso aí Mais um vídeo pra vocês Se você gostou Deixa o like Se não gostou Deixa o like também Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe